Gente, não tem jeito, eu amo o tênis, tô namorando o tênis, eu e o tênis, o tênis e eu. Eu tô aqui na Shoes & Company, olha a quantidade de tênis que eles receberam. O que acontece? Aí tem pra todo, tem tanto da Schultz quanto da Luisa Barcelos, tem todo o modelo, tem de moletom, tem os de veludo que são tendências, consolado um pouco mais grosso, aí tem consolado um pouco mais filo de veludo também, tem estampa animal, tem os brancos que são tendências, aí tem com aplicação de estrela. Ó, não existe um que você não encontre aqui e outras produções ficam tão legais com tênis. Eu sempre falo tanto que no verão foi muito forte e no inverno continua as produções com tênis. Você consegue compor o tênis de uma forma com que a produção fique diferente e você vai estar com um sapato mega confortável, que as pessoas procuram muito hoje, né? Um sapato que te dê conforto pra você, porque você acaba passando o dia inteiro com aquela produção. Às vezes, mesmo quando sai do trabalho, muda, às vezes, uma peça de cima, mas continua com a mesma produção e o tênis dá esta possibilidade pra você. Então, ó, amo tênis. Amo tênis. Amo tênis. Amo tênis. E os tênis da Shoes & Company estão divinos. Eu que gosto de moda, eu tô babando, eu tô impressionado com todos estes tênis que tem aqui na Shoes & Company. Você quer o seu? Pode vir aqui, você vai encontrar, eu tenho certeza. As meninas vão saber direcionar exatamente o tênis pra sua personalidade, pro seu tipo de produção e pro que você gosta. Então, ó, tênis igual Shoes & Company. Tchau, tchau. Tchau, tchau.